O Ministério da Educação lançou um jogo de celular para que crianças e jovens de todo o país possam brincar de procurar mosquitos Aedes aegypti. O desafio Aedes foi desenvolvido pelo MEC e funciona com o GPS do celular. O aplicativo estará disponível em todo o país no final deste mês. De acordo com a Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Ivana de Siqueira, a ideia é estimular o usuário de forma lúdica para que as crianças aprendam a importância do combate ao mosquito. Um aplicativo lúdico, que na verdade é um jogo, em que os alunos pudessem buscar focos do mosquito Aedes aegypti. A pequena Luisa Mendes está no primeiro ano do ensino fundamental e veio de Montes Claros para Brasília porque venceu uma competição realizada pelo MEC para combater o mosquito. Ela testou o aplicativo e disse que aprendeu muito sobre o assunto. Eu aprendi que nós não podemos fazer nenhuma das coisas ruins para o mundo, como deixar a água parada, deixar as caixas d'água destampadas. Gostei muito! Legenda Adriana Zanotto